Vocês já pensaram que é possível descobrir as palavras-chave e as posições que qualquer site está ranqueando na internet? Quais são os termos que estão gerando mais tráfego para qualquer site? E isso é extremamente importante porque nos ajuda a construir a nossa estratégia de uma forma mais certeira. A gente consegue descobrir quais são as palavras-chave que já geram tráfego para os nossos concorrentes, então a gente vai competir muito forte por esses termos, e também nos ajuda a descobrir termos que os nossos concorrentes já estão gerando tráfego, mas que têm uma dificuldade de ranqueamento baixo, ou seja, são termos que permitem com que a gente facilmente conquiste as melhores posições, supere os nossos concorrentes e traga esse tráfego para a gente. Nesse vídeo eu vou te mostrar como encontrar essas informações de um jeito super prático e muito rápido. Eu sou o Eric Casagrande da Simrush e vou mostrar para vocês como descobrir os rankings e as palavras-chave de qualquer site. A gente vai usar a ferramenta Organic Research aqui da Simrush. Ela é muito simples de usar, eu só coloco o domínio que eu quero analisar, e na aba de posições ela já me mostra todas as palavras-chave que esse site está ranqueando nas 100 melhores posições do Google. Isso é incrível, porque eu já descubro quais são os melhores termos que os meus concorrentes estão gerando tráfego orgânico. Tanto as palavras-chave, a intenção de busca de cada uma dessas palavras, a dificuldade de ranqueamento, o volume que essas palavras-chave têm, e principalmente, qual é a URL, qual é a página, a exata página que está gerando essa classificação para esse domínio. Isso é sensacional, porque eu consigo analisar essa página e entender como ela foi construída, como ela foi feita, para copiar as melhores estratégias e fazer ainda melhor, e, portanto, superar o meu concorrente para essa palavra-chave, que a princípio é importante para o meu negócio. Mas o show aqui é a gente usar os filtros que essa ferramenta permite. Quando eu estou fazendo uma análise competitiva, eu primeiro não tenho interesse em ranquear organicamente para os termos que o meu concorrente tem de marca. O nome da marca dele não é um termo que eu vou querer competir organicamente. Então eu uso esse filtro aqui, onde eu já excluo as palavras-chave que envolvem, que incluem a marca do meu concorrente. Depois eu ainda posso filtrar por intenção de busca, vamos colocar aqui em buscas informacionais, e posso ainda selecionar apenas as palavras-chave que estão nas primeiras posições do Google, por exemplo, no top 3. Olha só, eu filtrei aquela lista enorme por uma lista muito menor, com muito mais qualidade, com muito mais palavras-chave realmente relevantes para uma estratégia de marketing, para uma estratégia de otimização. Esses termos eu posso trabalhar na minha estratégia e tentar superar os meus concorrentes, porque eu sei que eles já estão gerando tráfego para o meu concorrente. Então tem grandes chances eles também funcionarem para mim. Basta eu fazer algo melhor do que o meu concorrente está fazendo. Além disso, eu posso filtrar por dificuldade de ranqueamento, ou keyword difficulty. E aí eu consigo encontrar termos que os meus concorrentes estão ranqueando, mas que têm uma dificuldade de ranqueamento baixo. Ou seja, eles estão gerando tráfego, mas eu posso facilmente superar eles, porque a dificuldade é baixa, e trazer esse tráfego para o meu domínio. Só lembrando que eu ainda consigo analisar aqui na Organic Research por URL, não necessariamente por domínio. E sempre é muito válido você conseguir clicar na página e ver como ela está estruturada, como ela foi organizada. Viram só? Muito rápido eu consigo descobrir as palavras-chave, as páginas e as posições de qualquer site que está ranqueando no Google. O mapa da mina está aí, é só executar essas ideias e colocar elas na sua estratégia. Boa sorte e eu vejo vocês nas primeiras posições.